E de propor a gente que está em um espaço do governo, do governo é para gobernar e goberna para todo mundo. Entendeu? O que temos que esperar? Aperturas favoráveis a nossas organizações. Mas temos que ter organização, temos que ter proposta, temos que ter reflexão. O que Pamicuá falava, o que Rafa falava, Sorciño, Lula, Sorciño é o governo, não é suficiente. E nos temos que perder a responsabilidade de desempenhar políticas públicas. E nos, NADU, 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 NADU. Temos que organizar, somos un os. É assim como estamos organizando. desde a memória da ANSA. Obrigada, meu bem. Nós, como todos, temos a oportunidade de confessar é o movimento que saiu na rua desde o primeiro dia. Meu bem. Temos que aprender por quê? Porque estão demissados. Porque sabem o quê? Porque sabem qual é a sua causa. A demarcação não é só a defiana. É muito mais. É com sua memória. É muito mais. É muito mais. Obrigada. Beleza? Estou querendo a Fepoente. Onde está a Fepoente? 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 É muito mais. Onde está a Fepoente? Obrigado. 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 Obrigado.